Eu gostaria aqui de estar fazendo a discussão da concepção de saúde, do preventivismo, de como a gente fazer para as pessoas não ficarem doentes, das doenças que ainda existem no Brasil em pleno século XXI, mas a gente ainda está discutindo se a gente vai ter uma saúde pública ou uma saúde desse jeito que a gente tem hoje, que é uma saúde cunhada em uma expressão cunhada pelo antigo ministro Bresser Pereira, pública mas não estatal. Essa saúde que é privada, mas ela só sobrevive financiada com dinheiro público. Essa situação é muito, às vezes até difícil de entender. O serviço é privado, mas quem banca é o serviço público. Então por que já não é serviço público? Já que é o serviço público que paga, é o nosso dinheiro. A minha irmã deu aula numa faculdade, chama Camões, e todos os alunos dela eram do ProUni. Ou seja, era o governo que pagava a mensalidade deles lá nessa faculdade. Por que que todos, se todo mundo já era ProUni lá, por que que aquela universidade já era pública? Música Música